Deite na sua cama. Hoje está calor ou frio? Qual a coberta que você vai usar? Ache a posição mais confortável que você pode ficar. Achou? Agora se mexa e fique ainda mais confortável. Sinta a parte do corpo que eu vou falar e mande pelo pensamento que elas fiquem bem soltinhas. Pernas, achem a sua posição mais confortável. Braços, fiquem bem soltinhos. Barriga, relaxe. Costas, relaxe. Sinta seu rosto e deixe a pele derreter. Como se a gravidade tivesse aumentado 100 vezes. O corpo, todo agora. Totalmente confortável e relaxado. Agora, devagar, comece a prestar atenção na sua respiração. Sinta como o ar quando você está quieto. Sobe e desce com o seu corpo. Olha, como fica fácil sentir quando estamos quietinhos. Você está ouvindo? É o coelho te chamando a uma super aventura pela terra da magia. Escapopora! Você está lá fora. Tente imaginar e sentir tudo que eu vou contar. Você agora está andando com o coelho. Vocês dois se aproximam da toca. Você sente o cheiro da terra. O toque molhado do barro. E o coelho começa a te contar uma história. Ele começa a falar. Hoje, eu estava triste porque não achei ninguém para brincar comigo. Eu estava aqui fora, esperando e esperando e nada. Eu vi todos os bichos da floresta brincando, pulando e se divertindo. E quando eu vi tudo aquilo, eu comecei a me sentir quente. Alguma coisa começou a borbulhar dentro de mim. E foi quando a fada apareceu. Ela me perguntou. Por que eu estava vermelho? Eu disse. Como vermelho? Se eu sou branquinho. A fada Titânia me disse que ela podia ver sentimentos. E eu estava um pouco roxo e vermelho. Eu não entendi nada. Eu não tinha nem percebido que eu estava sentindo algo. Então, ela me falou. Coelho Zen, você está observando algo. Você está olhando. E sentindo. Mas como você faz isso o tempo todo? Você não presta atenção. Primeiro Zen, não se preocupe. Não se preocupe em mudar o que você está sentindo. Sentimentos são importantes. Eles são que nem as bússolas dos piratas. Elas são que nem as estrelas. Para os navegadores. Se eles querem ir para o norte, eles vão usar a bússola para lhes mostrar o caminho. Seu sentimento é a mesma coisa. Se você quer que seu dia seja cheio de risadas e alegria, você usa a sua bússola. Hoje, a sua bússola está te falando. Hoje, a sua bússola está te falando. Você está olhando na direção errada. Mas a sua bússola só funciona com o seu barco. O que é o seu barco? O seu barco é o seu pensamento. Você pensa que você não tem amigos. Você se sentindo triste. Você aponta a sua bússola para o caminho da tristeza. E assim, você chega no destino da miséria. E é isso que eu vi você fazer hoje. Por isso as suas coisas estão tão esquisitas. Zen começou a se desesperar. Porque ele não sabia como mudar tudo aquilo. Agora, você está ali ao seu lado. Zen, vamos tentar pensar em algo bom. E quem sabe você comece a ter sentimentos bons. Fada Titânia, dá um rodopio e solta seu pozinho mágico em vocês dois. E como num passe de mágica, você está dentro da toca do coelho. Zen olha com espanto, mas ainda se sente com inveja e triste. Zen então diz que gostaria de jogar um jogo. O jogo dos sentimentos e pensamentos. A fada é a primeira a começar. Ela diz, hum, sol quentinho. É isso que eu estou pensando. Zen, sorri. Hum, você sorri. Hum, então você fala. Bolo e sorvete. A fada faz um som de alegria. Iuuu. Zen também. Iuuu. Mas a fada para por um instante. Ela tem um olhar fixo e penetrante. Você deve se lembrar que todos os sentimentos são importantes. Todos eles têm a sua função. Como as estrelas no céu ou as direções numa bússola. Todos os seus sentimentos te levam ao destino que você precisa naquele momento. Mas saiba, sempre, o seu destino final é a alegria. Mas, para chegar na alegria, você precisa saber o que a tristeza está te dizendo. Zen para e começa a pensar sobre isso. Ele fala, mas se eu ficar pensando na tristeza, eu vou ficar mais e mais triste. Titânia dá uma outra pirueta e solta mais pozinho. Mas, dessa vez, vocês aparecem voando sobre a árvore mais alta da floresta. Você sente o ar à sua volta. Gelado. Uuuu. Mas o seu corpo leve. O ar com cheiro de grama molhada. E diz, você primeiro tem que sentir o seu sentimento. Sentir dentro do seu corpo. Você fica quietinho e conecta. Todo o seu pensamento. Todo o seu foco dentro do seu corpo. E sente o que está acontecendo ali dentro. É importante você parar de pensar. É importante você começar a sentir. Zen começou a sorrir. E fechou os olhos. E você fez o mesmo. Você agora começa a sentir seu corpo dentro da sua barriga. Você agora tenta sentir cada movimento. Cada sensação. Vocês dois ficam ali. Sentindo os sentimentos. Que experiência incrível. Grita Zen empolgado. Fada Titânia olha com seus olhos reluzindo. E mexe a cabeça concordando. Ela continua. Agora que vocês se conectaram com seus sentimentos. Você volta para o seu pensamento. E dali você começa a pensar em algo que te faz sentir-se melhor. Um pensamento por vez. Você para e pensa em algo que você ama. De paixão. Vamos fazer isso agora? Eu vou parar um minutinho. E você vai bem quietinho sentir o seu sentimento. E dali você vai tentar pensar em algo que te dá uma sensação boa. Com o sol batendo na janela. E os pássaros cantando. Ou o abraço de alguém que você ama. Você pensa. E depois sente. Depois você sente. E pensa. Eu vou tentar pensar em algo que eu vou passar. A CIDADE NO BRASIL Estou cansado, preciso dormir. A Fada Titânia dá um outro rodopio e dessa vez você nem percebe o pozinho. Você retorna como num passe de mágicas para a sua cama, aqui e agora. E aos poucos, você começa a sentir seu corpo, sentir suas pernas, sua barriga, suas costas, seus braços, sua cabeça, bem relaxado, pesado, na cama. Comece agora a sentir o ar entrar e sair, entrar e sair. Sua barriga subir e descer, subir e descer. Devagar, você continua respirando. Devagar e profundo. E com um pensamento gostoso e um sorriso no rosto, você fica pronto para a sua noite de sono. Boa noite. Boa noite. E com um pensamento gostoso e um sorriso no rosto. E com um pensamento gostoso e um sorriso no rosto. E com um pensamento gostoso e um sorriso no rosto. Obrigado.